Você sabe como preparar uma bela pizzada aí para os seus familiares ou para os seus amigos? Neste segundo vídeo com esse tema, vamos continuar com diversas dicas importantes para você organizar aí a sua pizzada. Olá, sejam bem-vindos ao canal Pizzas e Receitas do Chef José Carlos. No vídeo passado eu dei diversas dicas importantíssimas relacionadas à massa. Não deixe de assistir então, é muito importante as dicas que foram dadas nesse vídeo, a parte 1 do tema de hoje. Mas hoje vamos nos atentar a outros questionamentos. Quais os sabores de coberturas eu devo fazer? Qual a quantidade que eu devo comprar de cada ingrediente? E o que eu posso fazer para adiantar e facilitar o meu trabalho, para não passar aquele aperto na hora da pizzada, né? Então se você já gostou do assunto de hoje, já deixa aí o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho e venha fazer parte dessa família. A primeira dica que eu vou dar a vocês é para tomar muito cuidado nessa escolha, porque às vezes a gente escolhe pizzas do nosso gosto. E isso às vezes pode desagradar a maioria dos convidados, porque nem todos têm o seu gosto. Então devemos escolher sabores de coberturas que agradam pelo menos a maioria dos convidados. Tomem muito cuidado com isso. Muita gente não gosta de cebola, muita gente não gosta de pimentão, de pimenta, do gosto acentuado do alho, de alguns queijos como o gorgonzola. Então pizzas com esses ingredientes você deve deixar de fora. Ou por exemplo, se você vai preparar uma pizza calabresa, faça algumas com cebola e algumas sem cebola. Se você vai fazer uma portuguesa e vai colocar o pimentão, faça algumas com o pimentão e algumas sem o pimentão. E você que está assistindo o vídeo de hoje, qual a pizza que você mais gosta e qual o ingrediente que você não gosta nas coberturas de pizza? Temos a napolitana marguerita, feita com a mussarela de búfala ou com a fiore de latte. Temos a pizza de mussarela, a calabresa, a portuguesa, frango com catupiry, atum. Atum com catupiry também é uma boa pedida. A pizza melanzana, feita com berinjelas gratinadas e também a zucchini. A zucchini você também vai gratinar a abobrinha e tem um custo bastante econômico. Eu tenho aqui no canal muitas receitas de coberturas de pizza que com certeza vão ajudar você a fazer a escolha certa para a sua pizzada. Então, continuando o raciocínio do vídeo passado, nós vamos estimar uma pizzada para 20 pessoas adultas e 4 crianças na faixa de 5 a 12 anos. E vamos considerar também que os nossos convidados estão divididos aí proporcionalmente entre homens e mulheres. Porque a gente sabe que normalmente as mulheres e as crianças sempre comem menos, não é verdade? Mas aqui pra nós, que as mulheres não me ouçam, chega mais perto. Tem mulher que come mais que muitos homens. Ah, tem! Vamos estimar aí uma média de 4 fatias salgadas e 1 doce por pessoa, combinado? Um detalhe muito importante é que você precisa preparar pelo menos 1 fatia por pessoa de cada cobertura que você escolher. Sabendo disso, vamos precisar preparar 3 pizzas de cada cobertura e no caso nós temos uma média de 5 fatias por pessoa, vamos fazer uma conta. Então eu tenho aqui 8 fatias vezes 3 pizzas. Eu tenho 24 fatias para servir cada pessoa, né? Isso de uma cobertura apenas. Mas eu tenho que multiplicar isso por 5, porque cada um come 5 fatias, né? Então 24 vezes 5, nós vamos preparar nessa pizzada 120 fatias de pizza. Vamos fazer a conta inversa, divididas por 8 fatias. Nós precisaremos preparar 15 pizzas para essa turma. Então nós temos aqui 15 pizzas, dividido por 3 pizzas de cada sabor, nós precisaremos preparar 5 sabores de pizza apenas. Dessas 5 coberturas, uma nós já sabemos que vamos fazer uma pizza doce. Um detalhe muito importante é que aqui nós estamos falando em pizzas de 35 centímetros de diâmetro, a qual a gente corta em 8 fatias. Mas se você fizer uma pizza de 30 centímetros, por exemplo, você vai cortar apenas em 6 fatias. Você vai ter que fazer mais pizzas. E se você fizer pizzas com o diâmetro maior, por exemplo, 45 centímetros, dá para você cortar em 12 fatias. Aí o número de pizzas é menor, entendeu? E para vocês, assim como eu, que amo fazer pizzas ou que está pensando aí em se profissionalizar, em montar um delivery, uma pizzaria, eu posso lhe ajudar muito através do meu curso online Mestre da Pizza. Conheça mais sobre o meu curso clicando no link lá na descrição desse vídeo. Eu vou escolher aqui 4 coberturas de pizza que dão muito certo, mas é claro, você aí vai escolher de acordo com o gosto dos seus familiares ou dos seus amigos, ok? 3 pizzas napolitana marguerita, 3 pizzas de berinjela, a melanzana, 3 pizzas de atum com catupiry, 3 pizzas portuguesa e para finalizar, 3 pizzas de chocolate com morango. Vamos fazer juntos agora a relação de compras para os nossos ingredientes. O bom molho de pizza deve conter apenas os tomates, o azeite e o sal. Eu gosto também de colocar sempre o manjericão fresco, tá? Dá um sabor muito especial para o molho. E se você quer preparar um belo molho para a sua pizza, assista o vídeo que eu vou deixar o link no card aqui acima e também na descrição do vídeo de hoje. Quanto de molho eu vou precisar preparar? Eu tenho 12 pizzas salgadas para preparar, e cada uma delas eu vou colocar para uma pizza de 35 centímetros, tá? É 120 gramas de molho, vezes 12. 1,440 gramas de molho para as nossas pizzas. Isso de molho pronto. Se você for fazer com tomates frescos, você vai precisar comprar 4 quilos de tomates maduros e frescos. Agora, se você for comprar o tomate pelate, né? Que eu até aconselho, que é muito mais fácil. Eu tenho aqui até umas latinhas para mostrar para vocês, olha. Elas têm 400 gramas. Esse aqui, gente, é formidável, é fantástico. Tem também o tomate pelate da Tchau, que é excelente. E esse é o que eu encontro aqui na minha cidade com mais facilidade, né? Que é da Mastroiane, também é muito bom. E quanto que nós vamos precisar comprar do tomate pelate? Se eu preciso de 1,440 gramas, tá? 1,440 gramas, cada latinha dessa tem 400 gramas, eu vou dividir por 400. Eu vou precisar de 3 latinhas e 0,6. Então, 4 latinhas, que vai dar 1,6 kg, tá? Aí você pode trabalhar com folga aí na sua noite de pizzas. Lembrando que o cálculo dos ingredientes para a massa está na primeira parte desse vídeo. Eu estou deixando o link na descrição de hoje, tá? Para essa pizzada, nós vamos precisar de 2 vidros de azeite de 500 ml cada um. Outro ingrediente que não pode faltar na grande maioria das nossas pizzas salgadas é o orégano, né? Então você compra aí um saquinho de orégano, né? Desses 200 gramas que dá para você usar na pizzada e ainda vai sobrar, ok? E para a marguerita, nós precisamos da mussarela de búfala. Nós precisaremos de 450 gramas de mussarela de búfala. Então nós temos mais 9 pizzas salgadas. Em todas elas, nós precisaremos da mussarela. Então nós vamos calcular uma média de 200 gramas por pizza, vezes 9 pizzas, 1,8 kg de mussarela. Para as 3 pizzas melanzana, nós vamos precisar de 2 berinjelas de tamanho médio, de 150 gramas de parmesão ralado. Eu também aconselho você a comprar o parmesão inteiro e ralar em casa na hora que fica muito melhor. Anote aí! Para a pizza de atum ficar bem caprichada, você pode comprar 2 latinhas de atum em pedaços para cada pizza que você preparar. Então para 3 pizzas, você vai precisar de 6 latinhas de atum em pedaços. Também para as 3 pizzas de atum com catupiry, você vai precisar do requeijão cremoso, né? Eu indico você comprar o sachê da marca Catupiry ou Scala, que são os melhores que nós temos no mercado. Você vai precisar de um sachê de 1 kg, tá? Para 3 pizzas portuguesas, nós vamos precisar de 600 gramas de presunto. A gente vai colocar 200 gramas de presunto em cada uma. Precisaremos também de 2 ovos cozidos para cada pizza. Então anote aí meia dúzia, 6 ovos cozidos para as pizzas portuguesas. 3 cebolas pequenas. Mas antes de você comprar, resolva aí se você vai colocar cebola em todas as 3 pizzas. E você pode ter certeza que todo grupo de pessoas sempre tem quem não gosta de cebola. Você vai precisar também de uma lata de ervilha. Uma lata dá tranquilamente para você colocar um pouquinho em cada uma das 3 pizzas portuguesas. Esse ingrediente que eu vou falar agora é opcional na pizza portuguesa, tá? É o palmito. Um vidro de palmito dá tranquilamente para você fazer as 3 pizzas e ainda vai sobrar. Outro ingrediente da pizza portuguesa são os tomates, tá? Inclusive os tomates você já pode comprar também para colocar na pizza de atum com catupiry, que vai muito bem. Então para 6 pizzas e 35 centímetros cada uma, eu aconselho você a comprar pelo menos 4 tomates grandes, ok? Um sachê de azeitonas pretas sem caroço. E enfim, vamos colocar na lista os ingredientes para a nossa pizza doce. 1 kg do chocolate ao leite doce creme da Scala. É maravilhoso. Eu vou pedir para a Márcia colocar aqui ao lado, né? A embalagem do doce creme da Scala. Pode colocar aqui, Márcia, ó. Aí, legal. Mas se você tem dificuldade de encontrar o doce creme aí na sua cidade e não quer comprar pela internet, você pode preparar também uma bela cobertura de chocolate. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo da receita da minha pizza de chocolate. E nós precisaremos também, para finalizar essa nossa pizza de chocolate, de 3 caixinhas de morango, tá? Para você colocar uma caixinha em cada pizza. Anote aí na sua lista dos ingredientes. Pessoal, e depois que vocês compraram os ingredientes, né? Chegue em casa, dá mais uma conferida, né? No checklist. No checklist você vai colocar tudo que você precisa comprar relacionado aí aos ingredientes. E vai colocar também os acessórios, né? Os equipamentos que você vai precisar. Para você agilizar, facilitar aí a sua pizzada, uma dica é você deixar tudo preparadinho já com algumas horas de antecedência, ok? Você tem que iniciar com a higienização, né? De todas as verduras, os legumes, as frutas que você for utilizar nas suas pizzas. Depois você vai fazer o fracionamento de cada ingrediente, né? Aquilo que você tem que ralar com uma mussarela. Aquilo que você tem que fatiar, picar, descascar, né? Tudo isso você vai fazer horas antes da sua pizzada. E aí você vai acondicionar cada ingrediente numa vasilha separada, né? Para quem vai trabalhar profissionalmente, vai precisar de uma condimentadora, né? A condimentadora normalmente mantém, né? Todos os ingredientes refrigerados, né? Eu tenho uma, por exemplo, que utiliza na base de cada cuba um gel que você leva para o congelador, né? E depois você coloca, então, embaixo de cada uma das cubas, né? Com os ingredientes. Para manter eles todos gelados, refrigerados. E não ter perigo de estragar nada, né? Então, após você higienizar, fracionar, né? Todos os seus ingredientes, você vai preparar o seu mise en place. O mise en place nada mais é do que a organização do seu espaço de trabalho. Você vai deixar tudo à sua mão para facilitar o seu trabalho à noite na pizzada. Então, você vai deixar as massas, os ingredientes, tudo numa sequência. Vai deixar os acessórios, né? Os utensílios que você vai utilizar. Você vai deixar tudo organizado, tudo pertinho de você para facilitar o seu trabalho durante a pizzada, ok? Gente, mas é claro que aqui eu dei algumas sugestões, né? Mas você vai fazer aí de acordo com o gosto aí da maioria dos seus convidados, dos seus familiares. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de assistir a primeira parte desse vídeo, tá? Eu estou deixando o link na descrição. E eu quero, mais uma vez, agradecer pela sua presença. Receba um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe e que proteja você e todos os seus familiares. E uma boa pizzada aí para você, tá? Até mais, gente! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto